O CIRANDA 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 O ciranda, vai o tempo, vai o colar, anda o ciranda no ar. O ciranda, cirandinha, vem pra roda nesta serra. Até o ciranda sabe, o vinho é minha terra. Baila, baila o ciranda, o ciranda não aceita. Até o sol ciranda, vamos embora a outra festa. O ciranda, cirandinha, que andas tu a ciranda. Vamos lá, vem a volta, vem a volta, vamos lá. O ciranda, cirandinha, que andas tu a ciranda. O ciranda, cirandinha, que andas tu a ciranda. O ciranda, cirandinha, que andas tu a ciranda. O ciranda, vamos lá, vem a volta, vem a volta, vamos lá. O ciranda, cirandinha, que andas tu a ciranda. Vai o tempo, vai o colar, anda o ciranda no ar.